Nota Games, de volta! Então, gurizada, mais uma da série Partidas Hardcore, Copa América 2015, gurizada! Então, modo estrela, 5 minutos, como eu sempre faço, jogando com a Venezuela, porque é o time inferior, e como se trata da Partidas Hardcore, vou estar jogando com o pior time. Vamos lá, gurizada, vamos para o jogo, é Venezuela contra o Brasil, nós com a Venezuela, vamos lá! Vamos lá, então, gurizada, vamos ver se a gente consegue ganhar aqui, lembrando que esse aqui é Partidas Hardcore, é contra o Brasil, é difícil, mas vamos tentar ganhar, galera, gurizada, vamos tentar ganhar, não é impossível, vamos lá, gurizada, olha lá, Micael, Romu, Romuinho, cara, os nomes desses malucos são tudo errados, não é o nome real deles, então eu nem vou narrar o nome dos caras, tá ligado? Eu vou inventar os nomes dos malucos, porque não é os nomes reais, vamos lá! Nem sei se eles vão inventar, tá ligado? Não tem nem o que inventar o nome desses malucos. Olha o Neymar, Neymar, cara, o Neymar nem tá na partida, velho, ele tinha que ter subido, eu tinha que ter tirado ele. Sai daí! Ah, Romiga! Beleza, que merda de paz! Sletter, tô falando pro Romuinho, tá, é bom falar o nome dos caras errados, foda-se! Olha ali, Micael, 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 Basta da bola, Micael, Rominha! Olha ali, Lucas Moura com a bola, Lucas Moura com a bola, não deixa ele com a bola, gurizada, não deixa ele com a bola, Daleu Alves com a bola, ai, 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 que corte! Lucas Moura com a bola! Sai, bola! Tchau! É da Venezuela! Romuinho, Fletcher, Ordelux, olha lá, que bolão, que bolão, é pro Romuinho, Romuinho! Ah, não, Romuinho, 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 é isso o nome do cara? Ô, Romuinho! Olha, Ordelux, quer brincar, Ordelux! Ordelux, quer brincar, Ordelux, 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 vai bater, Ordelux, pra fora! Quase um golaço do time da Venezuela, gurizada! Que isso, hein? Ordelux, só a pressão, e não me vê com o posto de bola 50x50, porque nós estamos mandando no jogo, estamos mandando! Sai, caramba, pra fora! Pra fora a bola! Posto de bola, ah, olha aí, ó, 52x50 pro Brasil, por causa daquele lance, cara, porque nós mandamos no jogo, a gente tava muito mais com a bola! Se começa o segundo tempo, o Luiz gostava com a bola! Marcelo, lançou pro Neymar, o menino do Neymar, pro Hulk, sai daí, Hulk, sai daí! Cara, como se trata de partidas hardcore também, e não só da Copa América, se empatar, eu vou jogar prorrogação! Vou abrir mais sessão aí, por ser partidas hardcore também! Pra ficar legal o jogo! Vamos, Oscar! Tirou aí, beleza, Flieta! Lançou lá pro Aronga, lançou ali pro, sei lá o nome do cara, isso, Rontan! Olha lá pro Romunho, mas o Romunho não, não, Romunhou! Vamos pegar essa bola daí! Micaíus, Micaíus! Lucas Moura, vou rasgar, cara! Vou rasgar, o Neymar, vou rasgar aí, cara! Fernandinho com a bola, pro Lele Alves, pro Lucas Moura! É nossa bola, é nossa bola! Pega essa bola aí, cara! Pega essa bola aí! Que bolão! Pau, meu, que jogadores bem ruim, velho! Nossa senhora! Faz! Tira, do Lele Alves! Cara, eu tenho isso! Olha ali, eu vou do Brasil! Salve, goleiro! Flieter! Tocou ali! Não deu, não deu! Pega essa bola, cara! Os caras não seguram a bola! Olha o Neymar, ele faz o que ele quer, cara! Ele faz o que ele quer com a zaga! O que é isso, gurizada? O que é isso? Vamos lá! Tira essa bola! Tira essa bola! Tira essa bola! Que bolão! Certos! Olha o Certos! Arrancada, fulminante! Vai lançar a bola! Vai dar certo! É a bola do jogo pra Venezuela! Orneaux! Orneaux! Bateu a mão! Gol! Da Venezuela! No final do jogo! Um empate no final do jogo! Corneaux! Esse cara aqui é lindo que está em alto! Mostra o alto dele! Ele tem insistido aqui, mas não vai ser ele! Então, olha aí, cara! É o que ele quer, 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 é o que ele quer. Que golaço! Que golaço! Vamos lá! Vamos lá! Vai ter prorrogação se empatar! Se permanecer empatado, vai ter prorrogação! Vamos pegar essa bola! Que bolão! Olha ali! Friether! Não, cara! Nossa senhora! Toca lá embaixo! Lica aí, o passe! Passa pro Reneaux ali, cara! É falta pro Seleção Brasileira! Cartão amarelo! Tá bom! Tamo no lucro! O bom é ir com os 11 jogadores pro primeiro tempo da prorrogação! Sai daí! Ah, não vai fazer gol agora, né? Beleza! Um pro Brasil, um pra Vila Azuela! Vamos para a prorrogação, gurizada! E a partida agora segue empatada! Vamos para a prorrogação! Vamos lá! Aronga! Aronga! Por Reneaux! Não entendeu o lance! Não entendeu a jogada! Dele Alves com a bola! Pro Oscar! Pro Thiago Silva! Lá pro Dele Alves! Ai, ai! Tiro de meta! Não! Ah, como assim, cara? Eu nem chutei a bola! Ah, passou aí do lado! Tá querendo tomar gol! Ah, cara! Deixa acabar o lance, mano! Não! Aí não, velho! Vamos lá! Segundo tempo da prorrogação! Vamos ter que fazer o golzinho aí pra sair com a vitória! Vamos lá! Romunho! Me caiu! Me caiu! Me caiu! Pro Romunho! Pro Romunho! Romunho pedalou! Pedalou, Romunho! Olha o Romunho, cara! Nossa, Romunho! Que porra é essa, Romunho? Porra, Romunho! Romunho bateu o molhado! Gol! Goleiro no fundo do gol, Venezuela 2, Brasil 1! E é isso aí, gurizada! E é isso aí, gurizada! Só seguir assim que nós vamos vencer essa partida hardcore! Que raça, cara! Ei! Olha lá! Vai dar pra cá vem mais um! Não, 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 não! Vamos lá, vamos lá! É a zebra, Silvio Luiz! É a zebra! Certos! Certos! Vamos tirar essa bola daí! Que bola! Não, cara! Tira essa bola daí! Ai, meu Deus! É o último lance pra seleção brasileira! É o último lance! Toca errado, cara! Toca errado! Toca errado! Toca errado, cara! Toca errado! Toca errado! Tira essa bola daí! Vai terminar o jogo! Vai terminar o jogo! Termina o jogo! Dois pra Venezuela! Um pra seleção brasileira! Que jogaço, gurizada! Que jogaço! Se for assim na realidade, velho, tá ótimo, cara! Porque foi um jogão! Certo que na realidade não tem a prorrogação! Mas, cara, foi um belíssimo jogo! Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei aqui! Vamos bater uma meta aí! 50 likes, gurizada! 50 likes! Só 50! Deixa o gostei aí pra ajudar! Se inscreve no canal se não tá inscrito ainda! Que vai ter muito mais jogos! Tanto do PS15, como o FIFA 15, como o FIFA 16, como o PES 2016! Beleza? Então, bate o like aí! Se inscreve no canal! Olha as redes sociais aí! Meus parceiros aí! Que tem uma loja aí vendendo o FIFA 16 e o PES 2016! Que é a UpGamer Brasil! Meu parceiro! Parceiro! Com o cupom desconto de 5%! Vocês vão ter lá! Esse desconto bacana! Que é só colocar o código no Tag Games! Beleza, gurizada? Nos vemos no próximo vídeo! Até mais e... Falou!